Olá, Super Hands! O que vamos fazer hoje? Hoje, vamos aprender a lavar as mãos para afastar os riscos do coronavírus. Serão nove passos que vão levar apenas um minutinho. Você só vai precisar de água, sabão e toalha descartável. Primeiro, mole suas mãos com água. Depois, é hora de passar sabão nela. Vamos esfregar as palmas uma na outra, caprichando. Para continuar, nós vamos colocar uma mão em cima da outra e esfregá-la assim. Depois, palma com palma, a mesma coisa. E para limpar os dedos, nós ficamos com as mãos bem fechadinhas. Não se esqueça do dedão, hein? E fazendo esse movimento, a gente dá um trato especial nas unhas. Agora que as unhas estão ok, nós vamos enxaguar as mãos. Não se esqueça de secar com toalha descartável. Usando nossas Super Hands, nós vamos vencer o coronavírus rapidinho. Boa brincadeira! Boa brincadeira! Boa brincadeira!